E é isso aí, vem com papai, estou hoje aqui pra trazer, mas aquele vídeo é um malário para vocês Hoje é dia de mais um som pesado, o react hoje do som do Chuck, que leva o nome de Nascen Eu sempre peço a vocês aí, sempre trago muito nome aqui de divulgação no canal, tá ligado? De trap e tudo mais, reactzada dos menores Eu sempre peço a você fortalecer o meu core desde o começo do vídeo, que se você puder fazer isso Tipo, eu agradeço muito, fortalece demais o meu core, né família? É só você fazer o seguinte, clicar no primeiro link na descrição, já dá um like cabuloso, dá uma visualização monstra E se puder, já deixa aquele comentário pesado falando que veio por mim, mano Fortalece demais o meu core e eu agradeço você demais mesmo, se você puder fazer isso Porque realmente é muito importante pra mim, tá ligado? Então quem puder, já deixa o seu comentário lá falando que veio por mim, só agradece Bora ver como é que tá o som, se inscreve no canal, ativa o sininho E siga no link o meu contato pra divulgação se você quiser fazer react e tudo mais com a gente Chama lá no e-mail, vem com o pai Vamos ver como é que tá o som do Chuck Nascen Vem com o pai, aquele naipão, malado, subacado, estralado Vamos ver como é que tá Enelite Chops? Caraca Real trapizada, hein mano? Calma não, terminei de eliminar o mother fuck Tava devendo pra nós, tu sabe que é cruel Se perdeu por uns reais, então vamos cobrar o boy Caraca, pesada, hein mano? Clipão tá como? Caraca, esse bagulho do clipe ficou foda Caralho, o moleque é bravo no flow Nunca, 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 nunca Vocês são fake e não tem flow Vida louca, tô pela quebrada Sempre esperta aqui, né? Nunca tá de dor Achei hermoso, hein? Nunca tá de dor Trápio Daora, mano, pesado, hein? Nunca faltou disposição Não, não vai ficar ninguém pra trás Quando eu subir vai ser todos irmão Tenho os planos na minha mente E de resto tá na mão Chega de miséria a cara Tinha que dar na contenção Pesado, hein mano? Menor é bravo Daora, mano Ficou monstro Pesado, pode crer Pode crer, fio Vamos comentar pra vocês aí O que nós achamos do som do Chuck Nascer em cola com o pai Bora, parceira, viz Senhores, para você Agora, papai Do que a gente achou do som do Chuck Tá ligado? O moleque mandou muito, né mano? Não dá pra negar que o sonzão Tem uma vibe foda demais Tá ligado? Foda, 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 foda mesmo O som aí vem acompanhado Quando eu falo type beat aqui Às vezes algumas pessoas confundem Aí o cara copiou o beat, não O estilo do beat é um tipo de beat Do cara, tá ligado? Aqui no caso é do N.L. Chopa, né mano? Geralmente com piano E muito kick envolvido, tá ligado? E é um tipo de beat que eu gosto bastante Inclusive, eu escrevi alguns sons em cima dele Mano, que é isso, o som ficou brabo demais Parabéns mesmo Realmente achei muito interessante Chuck mandou bastante aí na track Achei, fiquei bem impressionada A forma como ele construiu seu flow Em cima do som mesmo Bem presente, tá ligado? Bem em posição Ficou um bagulho muito legal Particularmente gostei muito E véi, mandou demais na track, né? O clipão também veio com umas transições Várias cenas também Em relação a tudo que ele vinha dizendo na música Que ficou muito foda Principalmente na hora que ele dá um empurrão na câmera Como se estivesse empurrando o camarada, tá ligado? E mano, ficou um bagulho muito fora Realmente me impressionei bastante E parabéns a todos os envolvidos no Trump Mano, vamos fazer o seguinte Família, eu quero pedir vocês Fortalecer o corre aqui Cabuloso dos meninos, tá ligado? Clica no primeiro link na descrição Dá um like cabuloso Dá uma visualização monstra Se puder já deixa aquele comentário pesado Falando que veio por mim Porque fortalece demais o corre dos caras E mano, vocês tá ligado? Que só agradeço quem puder Tá fechando com nós aí Que é um bagulho que nós faz Aí de carinho mesmo, tá ligado? Já deixa seu comentário lá O seu likeão E a sua visualização monstra, já é? Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo de novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante você me siga lá O primeiro link aqui na descrição Nada mais é do que o que você já sabe, né papai? O link do som dos meninos Já clica lá, já ajuda Já comenta lá Segundo link, meu contato pra divulgação E terceiro link, meu canal de vlogs Demorou? Então é nóis Tamo junto e até o próximo vídeo